Considerada a pior estiagem dos últimos 75 anos, o Brasil enfrenta seca extrema e incêndios florestais. Em São Paulo, foram mais de 1.700 focos de incêndio só em setembro. Indústrias, casas e propriedades rurais foram atingidas pelo fogo. O Pantanal também sofre com as queimadas. De janeiro a julho deste ano, foram mais de 900 mil hectares queimados e centenas de animais mortos. Nem a maior floresta do mundo escapou do fogo. No mês passado, o estado do Amazonas registrou o pior mês de agosto desde 1998. Segundo o INPE, foram mais de 10 mil focos de incêndios na região. E essa semana, o Distrito Federal também foi atingido. O incêndio florestal já queimou mais de 2 mil hectares do Parque Nacional de Brasília. E a capital federal foi tomada pela fumaça. No Palácio do Planalto, o presidente Lula reuniu os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Lula defendeu a necessidade de um esforço conjunto entre os poderes para enfrentar a grave crise climática. Essa reunião aqui é para a gente fazer uma revisão no conceito que cada um tem sobre a questão climática no Brasil. Ela está pior do que em qualquer outro momento. Só para vocês terem ideia, a seca no Pantanal é a maior em 73 anos. A seca na Amazônia é a maior em quase 50 anos. Durante a reunião, o professor Paulo Eduardo Atacho, doutor em Física Atmosférica pela Universidade de São Paulo, mostrou um cenário ambiental preocupante e fez um alerta. Apesar do Acordo de Paris, apesar da ciência há mais de 50 anos alertar que a humanidade está indo por uma trajetória perigosa do ponto de vista de mudança do clima, essencialmente as concentrações de gás de efeito estufa continuam a aumentar. Em março, antes mesmo da seca, o governo federal criou uma sala de situação no Palácio do Planalto para monitorar as mudanças climáticas. Ministros, especialistas e técnicos definem ações de combate aos efeitos climáticos. O presidente Lula foi ao Pantanal e ao Amazonas lançar ações. Na maior operação de combate a incêndios florestais da história, o governo federal enviou embarcações, aeronaves e homens. Foram quase 1.500 brigadistas do Ibama e do ICMBio para a Amazônia. 842 profissionais do governo federal foram enviados para a região do Pantanal. E 436 foram designados para o combate aos incêndios no Cerrado. Só este ano, já são 2.255 brigadistas, número 26% maior que em 2022. Já o orçamento para combater incêndios florestais quase que dobrou. Em 2022, foram 60 milhões e, neste ano, são mais de 111 milhões de reais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública investigam a origem dos incêndios. Também foi proibido o uso controlado do fogo para manejo e limpeza de áreas. Nós reduzimos desmatamento em 50% o ano passado, 45% este ano. Evitamos lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Este ano, já evitamos lançar 180 milhões. E no passado, nós havíamos, no seu governo, evitado 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada no mundo até hoje por um país. Então, essas medidas todas fazem com que nós possamos dizer que fizemos os esforços todos que eram necessários do ponto de vista de ter uma ação preventiva. Além do prejuízo financeiro e ambiental, as queimadas têm um efeito muito negativo na saúde das pessoas, como destacou a ministra da Saúde. Além da poluição do ar, o aumento da temperatura nessas regiões, do ponto de vista da saúde, é igualmente um problema. Há estudos também que apontam que a qualidade do ar nas áreas onde ocorrem esses incêndios, ela é, inclusive, pior do que a poluição que normalmente afeta as cidades. O governo federal também conquistou na justiça autorização para o uso de recursos extras sem impactar no acaboço fiscal. O Planalto também prepara outras medidas, como a criação do Conselho Nacional de Segurança Climática, como já é feito com a segurança pública. No judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal adiantou que vai determinar aos juízes preferência na tramitação de inquéritos sobre incêndios criminosos. Recomendar a todos os juízes que deem preferência e especial atenção à tramitação de inquéritos e ações envolvendo a punição de infrações ambientais, tanto criminais quanto cíveis, inclusive questões que envolvam medidas cautelárias, como buscas e apreensões de prisões preventivas. O presidente do Senado e do Congresso Nacional disse que é preciso investigar os incêndios criminosos e punir os responsáveis. É muito evidente que, diante desse contexto, da quantidade de focos, há, sim, uma orquestração mais ou menos organizada, mas que busca esse objetivo de incendiar o Brasil. Portanto, todos os esforços imediatos do governo federal e com a colaboração do poder legislativo, na nossa opinião, devem ser no sentido da contenção do fogo e da apuração de responsabilidades em tantos inquéritos quanto sejam necessários serem instaurados para poder punir essas pessoas. Para o presidente da Câmara, a atuação do crime organizado em parte dos incêndios é clara e defendeu o combate às facções. Tudo que for na marginalidade do processo, eu acho que a gente tem que agir com o máximo rigor, sabendo do tênue limite entre uma coisa e outra. Essas questões de organização, de tocar fogo no Brasil, ela é clara. Lula também anunciou investimentos de R$ 514 milhões para ações emergenciais de combate aos efeitos dos incêndios e a situação de grave charge que atinge grande parte da região norte e Amazônia Legal. O presidente Lula reafirmou que o governo federal não vai medir esforços para punir os responsáveis pelos incêndios criminosos. A Polícia Federal tem 52 ou mais inquéritos paralisados porque não há autorização judicial na primeira instância para a Polícia Federal fazer investigação. Então, essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está prevista no nosso dia a dia até hoje. alguma coisa que as pessoas que estão tentando essa ação criminosa sejam avisadas de que a gente não está para brincadeira.